Se o Madeira e eu tivéssemos nos afinado há 15 anos atrás, nós já seríamos governador, senador do Maranhão? Oito anos de mandato normal e um ano de mandato de interventor, nove anos. O que ele fez como prefeito? O que tem de novo na saúde que não foi o Ildo que fez? No lixo imperatriz, o que tem de novo no lixo imperatriz que não foi o Ildo que fez? Na educação, o que acrescenta que não foi o Ildo que fez? Tudo que tem imperatriz foi construído por todo mundo, pela população. Imperatriz é uma cidade que dependeu muito mais das pessoas, da sua população até de que seus gestores. Se juntar dois madeiras, dois Ildos e mais um ciclo político, ainda falta quadro para a imperatriz. Por que não junta o lobo com o cordeiro? Porque o cordeiro come o lobo.